Com que lábios te beijei, lábios de amor, lábios de atriz Com que lábios eu te quis, com que chorei e ris Com que lábios me pintei, com que lábios fui feliz E depois nem perguntei com que paixão deixei levar Entreguei o coração ao turbilhão do mar Nas lágrimas que derramei de mim pra mim, e espetáculo me dei Mirei no teu espelho e vi o espelho de ninguém Mas na lábia pequena em que me descobri, da boca de cena nasci Pra grande lábia de viver o gozo de existir E com você saber, enfim, que sim Fingir, fingir, fingir E atingir e atingir o ser Com que lábios me pintei, com que lábios fui feliz E depois nem perguntei com que paixão deixei levar Entreguei o coração ao turbilhão do mar Nas lágrimas que derramei de mim pra mim, e espetáculo me dei Mirei no teu espelho e vi o espelho de ninguém Mas na lábia pequena em que me descobri, da boca de cena nasci Pra grande lábia de viver o gozo de existir E com você saber, enfim, que sim Fingir, fingir, fingir E atingir o ser O ser De atriz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto